Olá, das mais remotas lembranças que trago comigo, a que mais me instiga a dizer alguma coisa nos dias de hoje é sobre a minha juventude, o tempo em que eu mais escutava do que falava, eu acho que muita gente passou e está passando por essa fase, a época em que nossos pais, ainda hoje em muitos lares diziam, meu filho, minha filha, você tem que mais ouvir do que falar e o tempo passou-se, passou-se, claro que não sou um sábio, mas me considero uma pessoa já com alguma vivência e isto acho que é importante para um ser humano, então eu ouvia meu pai dizer, escute primeiro, mas uma das ansiedades que ficaram guardadas em mim e que nos dias de hoje eu as exponho para fora, talvez seja a necessidade de algo dizer e que eu não tive oportunidade lá pelos meus 16, 18 e até 20 anos ou 25 que seja de idade, muito tímido eu ouvia, eu não falava, então essa ansiedade veio, 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 desabrochou, então com o tempo eu aprendi a me expressar melhor, quer dizer expressar melhor, poder falar, claro que eu não falo em público como estou fazendo agora, eu falo através da literatura, meu primeiro livro, da minha janela do tempo, e lá da minha janela do tempo eu aprendi, eu consegui me soltar, me expressar e dizer, muitos já viram, já leram, outros poucos não, e da minha janela do tempo, olhando para trás, abrindo a janela, eu consigo hoje poder dizer alguma coisa, me soltar. Então, nesse meu livro, eu disse que pensava um pouco mais sobre o que eu pensava, eu pude me abrir um pouco, e o homem, ele tem que provar o que ele é, não sabendo que ele eu é, mas mostrando o que tem e a sua bagagem, por para os outros acreditarem, acreditarem nele, saber que ele é, porque ele expôs, mostrou. Relembro ainda da minha adolescência, quando lá, junto com meus irmãos, com meus pais, eu tentava dizer alguma coisa, queria me expressar, mas aí ficava um pouco difícil, eu já tinha comigo, sem consciência ter, alguns predicados, que hoje consigo detectar lá no meu passado, e quantos assim como eu, não passaram, não trilharam esse mesmo caminho, e hoje relembram, sabem, que eles tinham consciência, e podiam também dizer alguma coisa sobre o mundo, o que viviam à sua volta, mas nunca abriram a boca para nada. Eu, particularmente, me calei, fechei a minha boca, muitas vezes, pouco por timidez, o outro pela educação recebida, ou seja, escutem, escutem os mais velhos, escutem, e só mais tarde se pronunciem. Portanto, acho natural, hoje, essa minha ansiedade, essas borbulhas, virem à tona, e eu querer dizer alguma coisa, porque eu me calei demais, eu fiquei muito tempo ouvindo, não que eu seja um sábio, por mais ter ouvido do que ter falado, mas eu adquiri muitos conhecimentos, e hoje posso lhes dizer que eu tenho um mínimo de conhecimento para poder me expressar, e falar de mim, o que vai em mim, e o que vai em muitas pessoas que estão me ouvindo. As suas ansiedades de proferirem, porem para fora, aquilo que vai dentro do seu ser. E eu busquei esse livro, o meu primeiro livro que eu escrevi, lá na minha coleção, lá no fundinho, e resolvi falar sobre isso hoje. E vocês que estão ouvindo, também podem buscar o seu livro, a sua memória, as suas anotações, e assim como eu, chegarem à conclusão de que vocês também, assim como eu, têm o seu passado, as suas ansiedades, os seus desejos, de exporem, e porem para fora, o que pensam. Eu, aqui, e eles falando, lhes mostrando, o que eu penso, o que passou comigo, através da minha janela do tempo. E a sua janela, e a sua porta do tempo, onde você se vira, olha para trás, ela está aí. Vocês concordam? Acho que sim. Então, gente, isso é de se pensar. e aí, o que o que eu penso?